Hoje acordei de bem comigo mesmo Liguei pros meus amigos Desliguei a televisão Andei um pouco pelos cantos lá de casa Liguei a chave certa, abri o meu portão E nas ruas, solidão E o silêncio dói demais Mesmo assim a gente aprende a caminhar E quando a gente perde é que se aprende a enxergar E a ver olhares de inveja e um pouco de amor Meu peito rasga a voz e diz Olha só meu coração, olha só meu coração Está tão triste Olha só meu coração, olha só meu coração 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 Ainda insiste Olha só meu coração, olha só meu coração Hoje não vamos esperar o amanhã chegar Hoje não vamos esperar o amanhã chegar Olha só meu coração, olha só meu coração Olha só meu coração, olha só meu coração Olha só meu coração, olha só meu coração Buscou força em quem acredito Jesus Legenda Adriana Zanotto